Olá meus amores, aqui é Vanusa Santos do canal Receitas Práticas da Vanusa e hoje eu vim trazendo um bolo de café que ele é fácil de fazer, gostoso, muito fofinho e eu tenho certeza que vão gostar. Se gostarem, deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais, se não for inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e vamos conferir! Meus amores, mais uma receita para vocês e hoje eu venho trazendo um bolo de café muito gostoso e fofinho e fácil de fazer que é o melhor. Aqui eu tenho 3 xícaras de farinha de trigo sem fermento, 1 xícara e meia de açúcar, quem gostar mais docinho pode colocar 2 xícaras, 3 ovos médios, aqui a gente vai usar mais ou menos 1 xícara e meia de água, água quente, 140 ml de óleo, 1 colher de sopa de fermento para bolo, vamos usar café solúvel, olha, eu estou usando dessa marca, pode ser qualquer uma, eu estou usando 5 colheres de sopa que eu pesei, dá 25 gramas de café solúvel e 2 colheres de sopa de chocolate, 50%. Aqui eu vou quebrar os ovos 1 a 1, vou bater aqui mais ou menos 1 minuto para misturar bem misturado, vou colocar o açúcar, o óleo, a xícara que eu uso é xícara de 240 ml, aqui eu vou misturar depois que eu coloquei açúcar, pronto, eu bati aqui por 2 minutinhos, é opcional, eu não mostrei, eu gosto de colocar uma pitadinha de sal, é a salsa boa, e agora eu vou acrescentar o nosso café solúvel, chocolate, a água quente, lembrando que aqui eu usei o açúcar cristal fino, pode ser qualquer açúcar, misturei um pouco aqui, eu já venho com a farinha de trigo que está peneirada, a água que eu usei foi água quente, não precisa estar totalmente fervendo, e agora aqui eu já venho com uma colher de sopa de fermento para a bunda, uma colher de sopa cheia, vejam meus amores como é rapidinho, ele fica pronto, não se preocupem que vai ficar tudo na descrição do vídeo, certíssimos ingredientes, olha só a nossa massa que linda, lembrando meus amores, que quem quiser fazer com o café normal, é só fazer bem forte, sem açúcar, aí uma xícara e meia dá para fazer esse bolo, café bem forte, e também se não quiser colocar chocolate, também pode fazer ser um chocolate que dá super certo, aqui nossa massa está pronta, agora eu tenho aqui uma forma, a minha forma é um pouco grande, ela é de 26 por 11 de altura, e agora vamos colocar aqui toda a nossa mistura, lembrando que a gente já deixa o forno pré-aquecido, mais ou menos por 15 minutos, 180 graus, a gente vai levar no forno, isso vai variar muito de cada forno, mais de uns 35 a 45 minutos, ele fica pronto, e desde já meus amores, se vocês estiverem gostando do vídeo, deixem o like, compartilhem, me sigam nas redes sociais, TikTok, Facebook, Instagram, e deixem de onde vocês estão assistindo, para que eu possa mandar aquele super abraço, e saber até onde estão chegando os meus vídeos, nosso bolo ficou pronto, em 35 minutos, gente, gente, ele fica maravilhoso, olha, super fofinho, ele já está solto, e eu aguardei aqui uns 15 minutos, de 15 a uns 20 minutinhos, ainda está quente, mas não tão quente, aí eu vou, isso aqui é opcional, olha só, aqui eu coloquei duas colheres de sopa, de leite condensado, e 100 ml de água, água normal da gente tomar, água filtrada ou mineral, e agora, eu vou colocar aqui, no bolo dos ançulinhos, que ele já é fofinho, ele também não é um bolo seco, mas, ainda fica melhor com essa calda, fica maravilhoso, é opcional, mas vai por mim, fica uma delícia, aí em casa a gente coloca ele ainda assim, ainda morninho ainda, se quiser fazer aqui, já desenformado, vou colocar assim, depois do desenformo, aqui eu vou aguardar um pouco, e já já eu volto apresentando, essa delícia para vocês, pronto aqui é rapidinho, eu aguardei uns 5 minutinhos, certifique se o bolo está solto, e agora vamos desenformar, e olha só, que lindo nosso bolo, muito macio, meu abraço especial de hoje, vai para Cíntia Teixeira, de Rio Grande do Sul, e Helena Matos, de Belo Horizonte, meu, muito obrigada, minhas queridas, que Deus abençoe grandemente, a vida de cada uma, gratidão sempre, finalizado, finalizado, nosso bolo de café, vou cortar aqui um pedaço, para vocês verem, que maravilha, olha meus amores, que lindo, ele é um bolo, que ele fica bem fofinho, e também ele não fica seco, aqui eu molhei, mas se não molhar, ele fica bom também, agora meus amores, é só se deliciar, olha isso meus amores, gente, super fofinho, no cheiro, é espetacular, que delícia, meus amores, o nosso bolo, fica um espetáculo, muito saboroso, fofíssimo, uma maravilha, excelente para o café da manhã, o lanchinho da tarde, qualquer hora, chegou aquela visita, dá para fazer esse bolo, que ele é rapidinho, e todos vão amar, então é isso aí meus amores, tudo que eu faço, é com muito amor e carinho, eu espero muito, que vocês tenham gostado, que façam, meu, muito obrigada a todos, e até o próximo vídeo, e até o próximo vídeo, e até o próximo vídeo, e até o próximo vídeo,